Prefeitura de Porto Alegre nesse segundo turno, a ordem dos candidatos foi sorteada e nós vamos ouvir hoje o candidato Nelson Marquesa Júnior, mais uma vez, aqui no Gaúcha, atualidade, pelo período de 15 minutos. Candidato, bom dia, obrigado pela presença aqui no estúdio mais uma vez. Bom dia, Daniel, bom dia, Rosane, bom dia, Carol Lima, bom dia aos ouvintes aqui da Gaúcha e bom dia ao meu vice-candidato, vice-prefeito aqui, Gustavo Paim. Que veio acompanhando o senhor, né? Candidato, eu quero começar com o senhor, com esse assunto que é o, para os nossos ouvintes, é o assunto do dia aqui, que é os pontos de alagamento em Porto Alegre. Qual é a sua proposta para melhorar a estrutura da cidade nesse sentido? É verdade que choveu muito nas últimas horas, desde ontem são pancadas muito fortes de chuvas, mas tem muitos pontos alagados e pontos tradicionais de alagamento em Porto Alegre. Qual é a sua proposta em relação a isso? O que dá para melhorar em Porto Alegre em relação a esse tema? Olha, Daniel, isso já é um problema histórico e recorrente aqui em Porto Alegre. Os diagnósticos não são muitas vezes claros, como a questão da qualidade da água em Porto Alegre, nós não temos um diagnóstico claro. Como a questão da segurança em Porto Alegre, nós não temos um diagnóstico claro. Como a questão da saúde pública em Porto Alegre, nós não temos um diagnóstico claro. Então, a ideia é a gente fazer um diagnóstico efetivo disso, dos problemas que nós temos ou não temos nas bombas, que efetivamente podem ajudar muito em muitas das regiões aqui. Evitar, a gente tem andado e feito reuniões em bairros, né? E muitos dos bairros são relatos de que a bomba não funciona, de que as estruturas estão já deterioradas. Então, uma avaliação bem clara e transparente dessa situação e com um planejamento. A gente gostaria, o nosso ideal de governo é que as pessoas não dependam de favores, né? De secretário, de prefeito, de vereadores. E que a gente possa ter um planejamento de quatro anos, de quais os investimentos vão ocorrer e quais as soluções para cada problema setorizado, inclusive desalagamentos. E as pessoas possam saber o que vai acontecer em seis meses, em um ano, em um ano e meio, inclusive o que não pode acontecer no mandato inteiro. Mas num dia como hoje, se o senhor fosse o prefeito, o que o senhor faria emergencialmente? Na verdade, isso não é uma questão para ser tratada emergencialmente, né? Tu tem que estar fazendo planejamento de drenagem da chuva, né, Rosane? Então, e para isso, tu tem que utilizar, fazer a previsão de um DEP funcionando bem, a previsão de um DEMAI junto com o DEP, provavelmente trabalhando de forma organizada nesse planejamento, com as bombas trabalhando mesmo quando falta energia elétrica. O DEP, o DEP agora, nessa gestão, estava sob a administração do PP, o partido que está com o senhor. O senhor vai cuidar muito dessa, ou cobrar também, buscar explicações do que aconteceu no DEP em relação aos últimos quatro anos, se for eleito? Escola, vocês acompanham aqui qual é a minha relação com a questão de desvio, de investigação, de denúncias, né? Eu tenho uma posição muito clara e transparente que ela é acima de qualquer partido. Então, o mesmo tratamento que eu dou internamente no meu partido, onde eu assinei todos os pedidos de CPIs que eu achava que eram necessários, onde eu jamais vim fazer em nenhum momento nenhuma defesa de corrupção, ou de que alguém não fosse investigado, ou condenando o judiciário ou o Ministério Público. Então, esse procedimento é a minha postura que eu vou ter, não só com o PSDB, mas como todos os partidos e com quem não tem partido, né? Inclusive, as pessoas que entrarem no governo sabem que em dois, três, quatro, cinco meses, seis meses, não só se tiveram denúncias de corrupção, mas se elas já tiverem denúncias passadas, elas não vão entrar no governo, né? E também, se entrar e não cumprirem as metas, elas vão ter a grandeza de pedir para sair, porque as pessoas têm pressa que as coisas aconteçam. Como é que vai ser esse critério de seleção, se o senhor for eleito, para a composição do secretariado? Olha, eu tenho, desde o primeiro turno, eu tenho dito e quero reafirmar aqui para os ouvintes, nós não temos nenhuma secretaria comprometida, nenhum cargo em comissão, nem valor, nem nome, nem quantidade, nem percentual, nada comprometido, nem função gratificada, nenhuma área especial que tenha alguém ou algum nome que é específico, nada. Só tem, para ser muito sincero com o ouvinte, dois nomes e dois cargos comprometidos, porque a lei determina, que é o de vice, Gustavo Paim, e o de candidato a prefeito. Mas o senhor vai evitar, por exemplo, colocar os partidos que hoje, porque boa parte dos partidos que apoiam o senhor hoje, eles estão na prefeitura. E alguns têm até feudos em áreas. Por exemplo, a Secretaria de Obras, historicamente, foi do PTB. O DEP vinha nas mãos do Partido Progressista, que é o partido do seu vice, e deu toda essa confusão que nós conhecemos. O senhor vai evitar que, por exemplo, os mesmos partidos continuem nas mesmas áreas? Sim, isso já é um consenso entre nós e entre todos, que depois de 12 anos há um desgaste. Depois de 12 anos se formam, querendo ou não, e não falando só pejorativamente, mas se formam nichos de poder, se formam feudos, se formam amizades. Quer dizer, uma década, né? Então, todos sabem que é saudável essa troca. Depois de 12 anos, é a hora de mudar. E nós não vamos, e não estou vindo para cá, Rosane, saindo do meu mandato de deputado federal, para fazer mais do mesmo. Então, nós vamos mudar partidos de local, sim. Vamos mudar pessoas, né? Isso é necessário, isso é absolutamente compreensível. As pessoas que estão com a gente, elas sabem e elas também vieram pela mudança. As pessoas que nos apoiaram no primeiro turno, os partidos e movimentos, nos apoiaram pela mudança, para fazer diferente. As pessoas que vieram no segundo turno, o grupo representado pelo Maurício, o grupo partidário, que fez uma campanha pela mudança, ele também, todos eles sabem e querem e desejam construir junto uma mudança em Porto Alegre. Tem que fazer diferente, Rosane, até porque as dificuldades que se apresentam, tem fornecedores que não recebem desde o ano passado, Rosane. O prefeito que se predispõe a fazer igual, ele está fadado ao fracasso e ao fracasso da capital. Então, nós temos que fazer muita coisa realmente muito diferente, fazer diferente, querer mudança. Não é ser contra alguém ou contra um partido político, é a favor de algo que possa atender no futuro e no presente as demandas que hoje, por esse formato, com certeza não são atendidas. Nós já temos aí, candidato Marquesa, duas semanas desse segundo turno, logo depois da eleição, no primeiro turno. Qual é a sua avaliação até agora? Nós temos quase metade ou mais de metade já do segundo turno. Que avaliação o senhor faz? O senhor acha que conseguiu ganhar terreno? Como é que o senhor avalia também a campanha e o nível de tensão nesse segundo turno? Olha, escola, a gente tem, claro, que uma das principais ferramentas que a gente vai ter no governo por quatro anos é a transparência, a verdade e o tratamento objetivo e simples das coisas. A gente fez a campanha, assim, no primeiro turno. Muito transparente, simples e objetivo. Claro, tentando ser o mais claro possível com o que dá e o que não dá para fazer. E a gente entrou no segundo turno com esse espírito. Infelizmente, o nível de agressão, ele foi pessoal, ele está passando dos limites, né? São 70 inserções diárias, escola, de comerciais. Se somar Coca-Cola, Vivo, Tim, os maiores anunciantes do Brasil, eles não fazem campanhas com 70 inserções diárias. Então, o eleitor está sendo bombardeado com um espaço que é pago com dinheiro público para fazer agressões pessoais nesse segundo turno. E o que nós temos percebido nas ruas e o que nós temos percebido nas pesquisas são duas coisas. Isto afasta o eleitor da política, isso não é recomendável, não agrega a política. E, por outro lado, que as pessoas não querem isso. Nas nossas pesquisas, nós estamos aumentando o nosso percentual de votos porque as pessoas conseguem entender que este espaço, este momento de segundo turno, Rosane e Carolina, ele é para debater propostas, propostas, ideias sobre Porto Alegre. Carolina, Bahia, em Brasília. Candidato, o senhor falou na necessidade de ter um diagnóstico claro de algumas áreas, como, por exemplo, a área de saneamento, a área de segurança e também de fazer diferente. Se eleito, o senhor pretende fazer um pinte fino nos principais programas existentes na Prefeitura para identificar possíveis irregularidades, desvios, desperdícios. E se pretende fazer esse pinte fino, isso não causará constrangimento entre os partidos que são seus aliados? Olha só, Carolina, uma das coisas que a gente defende muito é a transparência para combater a corrupção, a má gestão e os privilégios, que a gente entende que são grandes males do setor público. Todas as pessoas que estão junto com a gente conhecem o nosso histórico, conhecem o Gustavo Paim, a honestidade, a retidão dele, a minha e os ideais que a gente, na nossa vida, que a gente defende. Todos estão de acordo com isso e se alguns tiverem problemas internos do seu partido, eles serão tratados como problemas internos do seu partido. Enfim, é a lei, a lei é para todos, a lei é para todos, mas eu não pretendo ficar buscando responsabilizar determinado partido que é de oposição e que está no governo agora, que nem sei se vai ser oposição. Enfim, não é essa a ideia. Eu vou reiterar, Carolina, as dificuldades, o pente fino terá que ser feito, porque nós temos que fechar todas as torneirinhas onde tem algum gotejamento, onde está saindo algum dinheiro que não deveria sair. Porque a situação da prefeitura, depois da eleição, vai ser apresentada como caótica. É lamentável até que a gestão atual não tenha, e aí eu quero até fazer uma referência elogiosa ao atual prefeito Fortunati. Em várias oportunidades ele afirmou e afirma que há dificuldades para pagar o salário. E na minha visão, a escola passada e Carolina passada a eleição, nós teremos atraso na folha dos servidores. Então, Carolina, respondendo, sim, teremos um pente fino, mas não um pente fino ideológico, parcial, direcionado. Um pente fino a bem do interesse público, para saber aonde vai o dinheiro público. E para finalizar, que eu sei que vocês querem fazer outras perguntas, porque não há política social, não há política para educação, para saúde, para segurança, não há melhor política para qualquer atividade que se queira fazer um programa de mudança de vida das pessoas, que é a boa administração do dinheiro público. Na última entrevista aqui, o senhor disse que não bastava apenas cortar os cargos em comissão para reduzir o gasto com os servidores públicos. E para os nossos ouvintes, isso ficou uma dúvida. O que o senhor queria dizer com isso? O senhor vai evitar novos concursos? Não vai nomear mais pessoas? Ou o senhor pretende fazer algum outro tipo de ação para reduzir o custo da folha de pagamento? O custo dos cargos em comissão, hoje são mais de mil cargos em comissão e mais de 3 mil estagiários. Inclusive, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público e a Justiça do Trabalho, apontaram com a suspeita de uso partidário eleitoral desses 3 mil estagiários na Prefeitura. Mas é evidente que apenas reduzindo os 1.000 CCs, Rosane, que tem um custo de 150 milhões, nós não resolvemos problemas financeiros da Prefeitura. Agora vamos ter que apertar os fornecedores. A Contravipa, por exemplo, nos últimos anos, que presta serviços para a cidade, passou de 8 milhões do seu contrato para 56 milhões. Nós vamos ter que conversar e vamos ter que apertar. A ideia é que nós possamos termos terceirizados, Rosane, uma previsão diária de onde vão estar as pessoas contratadas. A terceirizada não vai mais dizer que tem 1.000 pessoas e vai ter 500, porque ela vai dizer onde é que está cada um dos seus funcionários e o cidadão vai poder verificar isso pelo seu celular e saber se realmente naquele dia tem 5 pessoas na sua rua ou não. E os estagiários o senhor vai cortar? Não, a gente vai reduzir, Rosane. Eu não posso te dizer hoje que a Prefeitura viva sem estagiário no primeiro mês de janeiro, mas que nós vamos reduzir as despesas viáveis, não há outra alternativa. E novas nomeações estão descartadas. Como é que será a política de novos concursos, novas nomeações? Olha, se nós tivermos necessidades emergenciais, evidentemente que as contratações serão feitas. Mas eu quero reiterar aqui, Rosane, nós não podemos fazer uma campanha mentirosa de promessas que depois vão me deixar com vergonha. Eu digo todas as vezes que eu vou para a rua a seguinte frase, eu prefiro perder os votos do que perder a vergonha. Eu perco os votos, mas não perco a vergonha. Eu não vou mentir. A situação financeira da Prefeitura se demonstra realmente ruim. E nós teremos que buscar várias soluções que existem para que a gente possa dar encaminhamento a uma qualidade de vida melhor em Porto Alegre, em áreas como saúde, segurança e emprego, e que não demandam grandes investimentos. Candidato, nós temos um minuto e meio ainda desses 15 da nossa entrevista. Eu quero falar um pouquinho com o senhor sobre a IPTC. O senhor já disse que vai fazer muitas mudanças na IPTC. Qual o senhor entende que deva ser o papel do azulzinho, do fiscal de trânsito, além da fiscalização? Ele pode ter alguma outra atribuição? De maneira geral, o que o senhor pensa sobre isso? Olha, a notícia aqui da Zero Hora, da última semana, a IPTC começa a montar através de câmaras no mês que vem. As câmaras da Copa que eram para a segurança, agora elas vão servir para multar. Mas os pardais que só multam não servem para a segurança. Agora, a notícia de vocês, a IPTC é os agentes, a paisana, para flagrar motoristas do Uber. Estas pessoas da IPTC tinham que estar agora no trânsito para contribuir com o caos que está no trânsito em Porto Alegre. Eles teriam que estar fiscalizando e verificando veículos, o Rosário não do Uber, mas sim de pessoas drogadas, alcoolizadas, de carros que estejam sendo roubados ou que estejam participando de uma ocorrência. Enfim, então a IPTC tem que ser remodelada e ela tem que ser uma parceira, contribuindo em vários serviços públicos de trânsito e de segurança. E não ser contra o empreendedor. Candidato Nelson Marquesa Jr., muito obrigado pela sua atenção nesta manhã, pela entrevista aqui ao Gaúcha Atualidade. Uma boa sorte nesse segundo turno da sua campanha. Eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar vocês por essas oportunidades. Muito obrigado.